Cadê você? Eu não estou te achando. Ah, achei. Oi. E aí, Kai? Olá, boa noite. Não vai, Erin. Você precisa avaliar os wipers do Chrono Cross. Ok. Eita. Por que está tudo girando, Saga? Eu dei alt-tab para te colocar no Skype e o jogo fica crazy. Ah, entendi. Oi, chat. Eu não sei por que ele fica assim, mas é engraçado. Vocês achavam que era um tornado, mas era eu, Dio? É engraçado que eu falei para você morrer, para eu me colocar no Skype e você morreu mesmo. É, eu morri bem nova. Que gentil, né? E aí, Buri? Buri chegou. Caralho, Pedro. O povo está falando, sai daqui, Routier, remove Routier. Oh, louco. Não, eu não sei. Eu já criei, já brinco. Eles estão só brincando. Não, eu já abracei a minha personalidade de Hew daqui. Hew. Sua gimmick. Eu sou o Rick Flair do Clip Lord Down. Woo! Ai, cara. Ele faz Woo? Eu não sei, eu não vejo muito wrestling. Rick, sério, é o cara que grita Woo! Ah. Para mim, ele é o Hew só. É, ele era um ótimo Hew. Ah, o cabelo... Ele era um ótimo Hew. É, eu sei que ele é o, tipo, o Hew lendário, assim. É por causa dele que o canal de wrestling no time é Who. Ah, é? Ah, é? Aquele que ele tava lá. Fica, Routier. Remove Routier. Fazer tipo um Brexit aqui. Brexit. Fazer uma enquete pra ver quem deve ficar aqui, quem deve ser. Tá vendo uma imagem engraçada hoje que é... Estava vendo os memes? Estava vendo os memes? Estava vendo os memes. Inglaterra fala... Deixa eu fazer a coisa mais estúpida e autodestrutiva que alguém poderia fazer na história da humanidade. Ah, é, é. Aí os Estados Unidos falam, peraí, segura minha bebida. É, hold my beer. Foi uma madrugada muito intensa, cheia de memes. Foi. Foi engraçado. Estava vendo como um banner. Ou não, eu morri. Jeep. Ih, o Mads está vivo? Talvez. O Mads deve estar analisando a gente maluca. Não sei como ele consegue fazer psicologia ainda. Ué, você não tem vontade? Já fiz. Já larguei. Ah é, tu largou, é verdade. Uhum. Nossa, eu sempre tive vontade de fazer. Ah, vontade acho que todo mundo tem, mas terminar é difícil. Qual foi a sua abrochada? Não dá dinheiro. Não dá dinheiro? Sério, pior que eu não estou brincando não. Eu só me importo com dinheiro. Ah, não dá dinheiro? Eu achei que dava. Alguma coisa. É difícil. Mas espera, o que você faz hoje em dia? Isso é uma difamação. Ah, tá. Eu posso virar game designer. E se eu não virar game designer eu posso ser analista de sistemas. Aí eu não vou ser feliz, mas eu vou ter dinheiro. Não, se você quiser ser game designer você volta pro mesmo problema da psicologia. É. Você não vai ganhar dinheiro sem game designer. Depende, depende. Mas aí eu vou ser pobre e feliz. E depende. E nunca se sabe, talvez... Talvez você seja só pobre, cara. Nunca se sabe, talvez tenha um pixel escondido dentro de mim. Pixel dev, não pixel. A unidade de medida. Ah, tá. Oh, eu tenho uma vermelhinha agora. Eu sou muito, muito feliz. O meu nome. Eu conquistei uma medalhinha de PVP. Tá bem. Os Dark Souls. Eu tô muito espalhante. Agora você é um verdadeiro... Era tudo que eu precisar na minha vida. Verdadeira rainha dos seus. Minha medalha de PVP. O Buiri tá falando que ter dinheiro te faz feliz. É a solução final. Vocês lembram que foi a última pessoa que falou sobre uma solução final, né? Quem? Esquece. É uma piada horrível. Então, a solução final era o que Hitler chamava... Ah! 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 Ele tem alguns Hitler. Ah! Seria... Seria o Phil Fish brasileiro? Muito provavelmente. Inclusive o nome do Phil Fish é Felipe Poisson. Poisson. Ele também tem sobrenome em francês. Ah, é? É. O nome dele não é Phil Fish de verdade. Por que ele trocou? Porque Poisson é peixe em francês. E daí? Eu sou um peixe. Aí fica mais... Mas aí fica mais fácil de falar. Você consegue falar Poisson? É, realmente. Se fosse salmão ele não ia precisar trocar. Fala Poisson, agora eu fico curioso. Poisson? Você fala francês! Eu não falo francês. É só uma palavra que não é tão difícil. Não é verdade. Salmão é muito mais fácil. É. Salmão. Não consigo. Salmão. Salmão. O mais difícil é a Alessandra. Opa! Não consigo falar. É super difícil. O despexador começou a tocar bem na hora. Que eu entro numa luta. Foi? Meu celular começou a tocar bem na hora que eu entro na arena. Você está possuída por forças que não querem que você crida. É alguém que está nessa arena que está me ligando. Só pode. Exato. Desestabilizar. Eu não estou acertando mais nada. Claramente não é só você que está desestabilizada. Porque o... Saga está tomando uma pula. Puta merda. Não sei que eu vou morrer, Saga. Já está bom mesmo. Eu vou morrer. Nossa. Matei muito na cagada aqui. Puta que cara. Pelo menos eu posso trocar de jogo sem peso na fansense. Danilo Peixe parece o Romário chamando. Hora do x-po. Shelly hein. Danilo Peixe. Flapa. Eu quero ser chamado pelo Romário depois que ele quase deu um soco no seu amigo. É que aí o Mads vai ter que entrar no Skype. Ah, ele aguenta. Que triste. O que que você jantou, Richard? O que que eu jantei? É... Eu comi no bandejão... Lasanha em cima do arroz e feijão. É... E aí eu pedi mais comida agora pouco. Daqui a pouco chega. Vai ser um hambúrguer. Que invejinha. Invejinha até da lasanha em cima do arroz e feijão. Porque eu acho isso muito errado. Não, não. Eu não gosto de lasanha em cima do arroz e feijão. Quer dizer... Não é que eu não goste. É o que eu não faço. Mas se vier eu como. É o que ninguém com bom senso faz. Ninguém... Por que alguém faria isso? Quem que teve essa ideia de fazer isso? Meu Deus. O mesmo vale para selar o arroz por cima da lasanha. Tipo... Sim. Por que você pode comer arroz? Por que você vai pegar arroz? Eu não sei. Mas as pessoas... Tem pessoas que fazem isso. Não me perguntem. Eu achei estranho que vocês não terem questionado a coisa do arroz e feijão em cima da lasanha a princípio. Mas aí eu parei pra pensar. Ah! Eu sou o Routier. Eles esperam isso de mim. Não, mas... Sei lá. Eu imaginei que você fez porque tava ali, né? Não era algo que você faria. Não, é... Depois eu andei... Ops! Opa! É lasanha. Aí eu abri espaço no prato pra colocarem a lasanha. E aí a mulher foi e tacou a lasanhona em cima do arroz e feijão. Que triste. Ops! Não é legal quando fazem isso. Não, não é legal. É bandejão, a gente não pode escolher muito. Ah, sim. Mas eu ficaria só com a lasanha também. Mas não dá porque é muito Pocah. Eles dão uma porção só. É? Você não pode ficar... Encher o prato de lasanha, né? Poxa. É... Se eu soube pegar lasanha e pegar Pocah é um negócio triste. É, não dá. Ele só dá uma porção pra cada... É, ele dá um suco que tem gosto de gelatina royal. Quem? Como que é? O suco do bandejão tem gosto de gelatina royal. Mas é grátis? Não. É... Bom, você paga pra comer. Ah, tá. Você paga 3 reais pra comer tudo. Então, tipo, tá incluso. Ah! É bem barato. Gosto de morte. Ah, é só pra molhar a boca, né? Não é... Sim, sim. Não é tipo, ah, vou gostar muito disso. Eu vou morrer dos esqueletos. Meu bandejão não tem lasanha a mesa, egípio e bandejão. Você força, Gui. Você chega lá. Pô, eu não como lasanha faz tanto tempo que eu nem lembro da última vez que comi. Eu acho bem bom. Você é Danilo Salmon? Você é tradicional italiano? Então, mas o triste é que o meu forno tá com fogo muito fraco. Eu não consigo fazer nada nele. Entendi. E aí no fogão dá, mas não tem como fazer uma lasanha no fogão. E... E essas de micro-ondas não tem gosto de lasanha, né? É um bagulho meio... Ah, eu acho que... Tem, sim. Ah, elas são boas, mas tipo, eu acho elas ok. Só que elas tem gosto de lasanha de micro-ondas, não de lasanha. Hum, justo. E aí eu tô com vontade de comer lasanha, tipo... Minha mãe, minha mãe faz... Não começa a comer ela. Que nem a nona fazia, maquê. Desculpa, isso foi racista. Não, não foi. Quer dizer... Deve ter sido, né? Mas... Tá tudo bem. E aí agora meu pandejão deu pra chamar ensopado de carne de gulas. Gulas? Gulas. Gulas é um prato... Ah, gulas? É polonês. É polonês. É polonês, eu acho. Aí eles tão dando nomes chiques pra pratos comuns. Tem um... Supostamente tem uma cafta. Eu tenho que ver ainda. Tem uma caça... É tipo uma montagem de carne moída e... Deve ser. É tipo desconstruído no Masterchef. É, é desconstruído. Dá o nome. Aprenderam no Masterchef. Se o meu bandejão também é de bandeja metálica? Não. Antes fosse porque o meu é de prato raso. Que é pra gente pegar menos comida. Se fosse um prato fundo aí, você não enchia o prato fundo. É maluco. Pois é. Aí eu ocupava a lasanha até no bolso. O que foi? Colocava a lasanha até onde... É, mas tem limite. Nossa. Fazer um... Ravioli ravioli. Ravioli ravioli. Ravioli ravioli. Ravioli ravioli. Mas esse negócio do prato rosa é foda. As pessoas ocuparam a editoria da faculdade e uma das reivindicações é pratos fundos. Ah, sério? Sério? É porque eles querem melhorias no bandejão. Entendi. É uma das coisas. Acho jeito. É um nego que só come lá, né? E aí... Come em prato raso, foda. E... Bom, eles podem pagar duas vezes, né? Mas ninguém vai querer fazer isso aí, imagino. É... Pode, mas assim, segundo a infeição já é bem mais caro. Ah, é mais... Ah, só a primeira tem promoção. É. Entendi. A segunda quanto que é? Tipo, 10 conto? É 3, depois acho que é 6 ou é 9. Ah, caralho. E uma terceira? É... A mesma coisa. Acho que... É 6 ou 9, dependendo. Entendi. Acho que é 6. Seria engraçado se fosse... 3, depois 6, 6, 6... Não, não. Open suco em bandejão é pura riqueza. Cara... Suco natural, assim? Porque o meu é artificialzaço, assim. Ué, pó, né? Pó e água. É... Não, mas não tem gosto de suco em pó, tem gosto de... Realmente de gelatina royal. Ué, vai ver a pó de gelatina. Esse cara é nem... Então... Isso não é riqueza. Não, não é. Cara, eu quase me matei com o Fire Gen, mano. Caralho, é o que eu tô fazendo? Eu tomei um suco de acerola hoje que tinha gosto de Tandy. Tandy? Tandy. Tandy. Tandy de tutti-frutti. Pra quem não sabe, porque é novo. Tandy é... Era uma pasta de dente de criança. Que era mó bom. Que era mó bom. Dá uma vontade louca de você comer ela. De comer. Porra. Todos os fabulos de Tandy eram muito bons. Eram tipo 3, não era? Tinha uva, tutti-frutti... Eu lembro de uva e tutti-frutti. Mas eu tenho quase certeza que tinha outro que era rosa. Apesar de que tutti-frutti também era rosa. E eu não lembro de que que era. Talvez seja de morango. Ah, oi, Mads. Mads chegou. Você quer entrar no Skype, Mads? Abre o Skype. É suco... É suco de verde e amarelo. É, é. É suco de... É só o corante que tem no bagulho. É suco de verde e amarelo. Purple drank. Tamarindo feito de morte. Tamarindo. Me lembra Chaves. Tamarindo pra mim é uma construção social paulista. Porque aqui a gente nunca viu. É... Aqui tem... Mas aqui não tem em todo lugar. Aqui também não tem. Não é um bagulho que tem. Arrodo. Mas vocês tomam tipo suco? Aí no super vocês tomam? Ou é né? Eu nem sei o que é um tamarindo. Eu nunca vi. O máximo que eu já tomei foi... Não tomei não. Eu... Não, tamarindo tu acha num mercadão assim. Não é algo que você acha em qualquer lugar não. Mas tá... Tá... Triggerado porque... Sky. Não fique triggerado, Mads. Se vocês quiserem entrar no Discord podem entrar. Sei lá. Não, não. Não, não. Esse aqui. Chamei ele já. Opa, chegou a minha comida. Já volto. Que delicia. Aqui. Estou com fome também. Eu to com fome também, mas eu não tenho nada com ele. Sai, Volnir. Caralho. Vai esconder a espada. Oh. Ele fica com ela até o fim da luta? Nunca lembro. Ele quase nunca segundo. Ih, eu vou morrer no seu Volnir. Ah não. É bem possível. É só o que faltava. Eu cheguei sem essa. Só o que te faltava. Ih, ele é muito maior que eu. Ih, eu não to acertando. Porque eu devia acertar. Um, dois, três. Deixa eu bater, por favor. Ah, é. Meio. Olá. Calipeiros. Oi Mads. Olá. Ellen. Boa noite. Ellen, seu PC precisa começar a rodar Discord. Não sei como, mas precisa. Ele roda. É, eu falei que se você quiser se montar, foge. Ahn. Fuck, deixa eu te matar logo. Antes que eu morra. Pro gas. Pro gas? Pro gas. Literalmente. Nem tem. Não faça isso de morrer pro Volnir aqui. Por favor. Nem tem isso. Nexos. Que tipo de gente morre pro Volnir? Não, eu matei ele. Pronto. Tá tudo bem. Posso... Posso sair agora. Tamarindo, acho que eu só vim em Mercadão, assim. Que que é um tamarindo? Vamos ver o que é um tamarindo. Cabelo colocou o link ali do Wikipedia, se você quiser dar uma olhada no tamarindo. Nossa, é uma fruta muito feia. Parece uma coisa de Dark Souls, isso. O quê? Tamarindo? Nossa, que estranho isso. É uma fruta de Dark Souls. Que fruta horrível. É, realmente uma fruta de Dark Souls. O Dark Souls das frutas. O Dark Souls das frutas. Não, olha a foto que tem na página da Wikipedia. É literalmente um ícone de item. É um ícone de item de Dark Souls, sabe? É verdade. Parece o vermicida que você tem que usar no 2. Tem vermicida no 1. Não lembro. É. Só esperar o meu computador não morrer. E eu posso abrir o Windows. Ok. Uau. Estamos todos aqui juntos numa data muito especial. Dos acontecimentos de ontem. E aí? Como todos sabem. É o aniversário da morte de 30 anos do Rodrigo Rodrigues. Um inventor do podólogo pneumático. Inventor de quem? Do podólogo pneumático. Podólogo pneumático? É. Grande homem. Grande homem. Grande homem. Eu acho engraçado que a gente falou de canibalismo, incesto ou incesto, dependendo de onde você é. E outras coisas nessa stream. Mas ontem aparentemente dá até um temor de falar sobre, sabe? Sobre o que? É. Ah, o ontem. O ontem. Você lembrou de separar as duas lives, Saga? Eu vou fazer isso agora. Que? Que batata frita. Puta, eu quero. Eu quero. Eu tô com muita fome. Eu tô nessa de vou jogar mais uma lutinha e vou comer mais. Vocês. Desde que comecei a live, Tony. Vocês não vão acreditar o que eu estou comendo. Eu estou comendo uma tortinha de limão de copo. Puta, que delícia, mano. Ela é desconstruída. Não, ela é... É construidazinho. Chate. Eu vou separar o vídeo rapidão. Dois palitos. Dois palitos. Tchau. E não entrem em pânico. Tá bom? Ela tá... Tchau. Tem piquenique. Que burguão foda.